Fala galera, aqui é o Mateus, se não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like Eu queria trazer pra vocês como passar de um bloco A primeira, você vai precisar desses itens aqui, qualquer bloco E isso, vou colocar todo mundo no chão E madeira, esses são zíperes Ó, primeiro você vai começar assim, vai colocar, depende do lugar onde você quer andar, de um bloco mesmo Você vai colocar aqui, mandando em madeira, vai deixar só um bloco sem espaço, tá vendo? Enquanto a madeira você quiser, coloca sem parar Agora você vai fazer isso daqui, ó Coloca aqui, coloca aqui, quebra aqui E começa a fazer assim Sem tampar o buraco do meio Claro que aqui, desses dois lados, a gente vai encher assim E... Isso aqui, ó Isso aí, mesmo A gente vai bater Tá vendo, galera? Depois que eu fizer isso Primeiro você vai colocar Água Aqui vai ter uma placa Uma só mesmo Pra que a água não estiver tendo aqui Coloca ali Aqui também coloca uma placa, galera Agora Se vocês quiserem Coloca um lugar pra vocês darem distância, assim Como eu tô fazendo Mas se vocês não quiserem, você vai direto, ó Começa a correr se parar pra cá Só que não, galera Só que tá errado Por quê? Tem que colocar água até aqui, ó Opa, errei Vou colocar água aqui, galera Colocar a placa aqui fora Olha só Uma E duas Assim Aí, do outro lado Também Se for uma passagem secreta, galera Vou colocar aqui, ó Fazer isso daqui Como eu disse Dá o bloco de espaço Se você quiser Aqui, ó Opa, não pode ter buraco aqui, véi Peraí Deu errado, galera Sabe por quê? Porque não pode ter buraco aqui Tá vendo? Agora sim vai dar certo Agora Fá Fica passando De boa Aqui é só pela água Só o primeiro Agora você vai acabar Um Dois Três Na verdade Se você quiser Fechar Aí aqui no segundo Segundo bloco Você quer colocar uma escada E aqui você vai fazer o túnel Fazer o túnel Aqui mesmo, ó O primeiro você vai fazer o túnel, ó Coloca uma placa aqui Tem que colocar água Não, galera Tá errado Só cava o túnel Só cava o túnel mesmo É assim Você fizer isso Sem colocar água lá dentro Não vai não Vem aqui Entra Fecha aqui Entra Agora você vai correr aqui Nadar Pronto, ó E eu tô deitado Tá vendo, galera? Olha aqui, ó Eu tô deitado, mano Tanto que eu tô na superfície Pura E eu vou ficar saindo Bem legal Então Você vai pra lá Se quiser sair fácil Volta aqui Vai ficar normal, né? Abra o sapão Pronto, galera O vídeo vai ficar por aqui Se inscreve Se você não for inscrito Deixe o like E o vídeo merece muitos likes Então Pra galera Fui